Bom, agora a gente vai falar de um bom exemplo, e um bom exemplo que vem de Jaraguá do Sul. Cirurgiões dentistas estão visitando em casa pacientes que não conseguem ir até a unidade básica de saúde. Como é que funciona essa ação, Isabela? Conta aí pra gente. Conto sim, Sabrina. Olha só que importante isso, né? Porque os agentes lá do município de saúde já costumam fazer as visitas domiciliares àqueles pacientes que não conseguem ir até a unidade básica de saúde, pessoas que estão acamadas, que passaram por cirurgia, idosos, enfim, aquele perfil de pessoas que realmente não conseguem ir até o posto de saúde. Então esse atendimento já é feito há muito tempo por parte desses profissionais do postinho. Só que agora então há esse adicionar desse trabalho que é feito por parte desses cirurgiões dentistas. É um trabalho muito importante porque eles fazem toda aquela questão de orientação, de conversar com o paciente, ver se está tudo certinho com a situação deles. E pra saber um pouquinho mais sobre como isso funciona, a gente entrou em contato, é claro, lá com a prefeitura e a gente vai ouvir agora um pouquinho sobre o trabalho deles com a dentista Caroline. Então através da visita domiciliar a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico, não só de problemas dentários, mas de lesões em boca, em língua, céu da boca, a forma de estar ajudando a prevenir, desde fungos, ajudar na higiene, como a condicionar escovas de dente, porque às vezes são informações básicas, mas que as pessoas não têm acesso. Então dessa forma a gente diminui focos de infecção em boca que podem estar se espalhando e até atrapalhando o atendimento médico. Pois é, e a gente viu agora, acompanhamos os detalhes sobre isso, a dentista falou que inicialmente é uma coisa básica, mas se não for tratado logo lá no início, pode se transformar em uma doença muito grave ou algo mais sério, enfim, é muito importante sempre remediar, sempre tratar antes pra não remediar. Então pra quem está nos acompanhando, é do município, está interessado nesse trabalho, nesse serviço, qual é a indicação? Entrar em contato ali na unidade básica de saúde que fica no seu bairro e fazer um agendamento. É feito um agendamento certinho, com horário, uma data que você possa receber esse profissional e que esse profissional também possa ir à sua casa e aí é só esperar esse atendimento que acontece e que é muito importante, né Sabrina? Saúde a gente sabe que não tem preço. Eu volto contigo. E como a gente fala tanto da estética bucal, mas a saúde bucal tem extrema importância também, inclusive pra casos mais graves até de tumores. Então, que exemplo, né? Que iniciativa de Aragua do Sul a servir de referência, de inspiração pra outros municípios, quem sabe também colocar em prática. Mais uma vez, obrigada Isabela e a qualquer momento, a informação é ao vivo, as nossas equipes chegam pra conversar aqui com a gente na NDTV.